Salve galerinha, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like por gentileza. Vamos lá galera, o América enfrenta hoje o Internacional 8 horas da noite lá em Porto Alegre no Beira Rio, o América que tenta aí a sua primeira vitória fora de casa aí nesse campeonato brasileiro, então o Coelhão tenta a primeira vitória aí jogando fora de Belo Horizonte. O técnico Wagner Mancini tem hoje dois reforços para a partida contra o Internacional, o zagueiro Iago Maidana e também o zagueiro Danilo Avelar. Ficam à disposição aí também do técnico Wagner Mancini, o atacante Aloysio Boi Bandido e também o atacante Carlos Alberto. Fica de fora aí o Wellington Paulista e também o Everaldo, esses jogadores que estão aí no departamento médico do Coelho, estão lesionados, ficam de fora da partida de hoje. O América que é um jogo difícil para o Coelhão hoje, o América que precisa vencer aí nesse campeonato brasileiro para ficar aí cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Então o Coelhão precisa vencer hoje o Internacional, o Beira Rio, até o empate é bom aí para o América, então o América se vier com um empate para casa, vejo como um bom resultado aí o América diante da equipe do Internacional. Então o provável América para encarar o Inter hoje é Matheus Cavicchioli, na lateral direita Patrick, aí na zaga Conte, Maidana ou Luan Patrick, aí Marlon, Lucas Cal, Juninho e Alê, e o ataque com Gustavinho, Pedrinho e Felipe Azevedo. Esse é o provável Coelhão para encarar hoje o Internacional no Beira Rio. Está falado pessoal, um abraço e vamos que lua!